Na cintura, um para a frente, outro atrás, agora ninguém pode se mexer, estátua. Um braço pra cima, um braço pra frente, usando as pernas, um para trás, agora ninguém pode se mexer, estátua. Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos lá, vamos despertar. Quem acordou agora são o papai, a mamãe e os irmãos, para se brincar de sato um pouquinho, para despertar, soltar o corpo, as energias. Mão na cabeça, mão na cintura, um para a frente, o outro atrás, agora ninguém pode se mexer, estátua. Mexendo a cabeça, mexendo as mãos, faz um shake, shake, é bom fazer o corpo que vai movimentar, estátua. Quem é que consegue ficar parado, a gente vai ter que rodar, roda, roda no lugar, ninguém é que pode cair, eu vou contar pra terminar. Terminar a música, três, dois, um, estátua. Legal, a música terminou, mas a nossa aula vai começar agora, deixa eu parar isso aqui, senão vai ficar tocando música toda hora. Legal, turminha, professor Marcos Costa na área, com muito prazer, muita satisfação, muita alegria, está fazendo, sabendo que estou fazendo aquilo que eu amo, que é trabalhar com a área de educação, e levando, ajudando vocês a ter um conhecimento mais aprofundado da vida, né, e como ser um cidadão. Legal? E hoje, espero que todos vocês, né, mais uma vez, desejar que todos nós estejamos com saúde, certo? Que eu volto a dizer pra vocês, uma das coisas mais importantes que o ser humano pode ter na vida é saúde. Saúde. Professor Marcos, é importante, é, sim. Sabe por quê, pessoal? Que você, não que você não precise de tudo que você tem na sua casa hoje, precisa. Mas com saúde, a pessoa que está desempregada, ela pode arranjar um emprego. Se ela pode arranjar um emprego, ela, com a força do trabalho dela, ela pode comprar uma roupa pra ela, pra que ela possa ir trabalhar. Antes disso, ela pode ter, ela pode comprar alimento pra ela, pra ela se alimentar. Ela pode ter um abrigo, um teto pra ela se proteger. E aí, ela pode também cuidar da saúde dela, certo? Já a pessoa sem saúde, pessoal, ela não tem condições de fazer isso. Ela precisa de outras pessoas pra cuidar dela, certo? Por isso que o professor Marcos sempre coloca Deus em primeiro lugar, né? E saúde em segundo lugar. Por quê? Porque quando você tem fé, você tem a possibilidade de ter, juntar essa questão da saúde com a fé e lutar. O professor Marcos já passou por muitas situações difíceis na vida. Mas nunca perdeu a fé. E hoje, acreditando com a saúde, eu estou aqui trabalhando, fazendo aquilo que eu mais amo na minha vida, que é trabalhar com educação, certo? É estar de frente dessa câmera. Eu não queria isso, não. Eu queria estar próximo a vocês. Mas já que, nesse momento, não podemos, mas em breve, já, já nós vamos falar, né? Aí nós vamos ter aquele contato novamente pra que nós possamos viver bem. Viver com felicidade, viver, aprender coisas novas, certo? Interagindo, perguntando aos outros. Tirando as nossas dúvidas. Certo, meu? E eu vou fazer o possível pra que, dentro, em breve, nós tenhamos uma aula online, né? Que nós possamos trocar ideias, conversar, pra que possamos tirar as dúvidas realmente, tá bom? E quem tiver dúvida, pergunta o papai e a mamãe, que eles têm como entrar em contato comigo, pede pra ele mandar um e-mail, certo? E aí eu vou responder as dúvidas de vocês. E quem não fizer isso, pode, na próxima vez que nós tivermos aula online, né? Tirar as dúvidas comigo, tá bom? Legal. Então, hoje, nós vamos dar continuidade, né? Poderíamos ficar com muitos e muitos dias trabalhando esse conteúdo, que é um conteúdo bem interessante. Mas hoje nós vamos concluir o tema símbolos nacionais, né? Eu já falei, vou só fazer uma revisão com vocês aqui. Preste atenção que pode haver avaliação, vai haver avaliação sobre isso, né? Então, o que são símbolos nacionais? Segundo a Constituição, né? E o que é a Constituição, professor Marcos? Constituição é um símbolo nacional, mas que não é oficializado, né? Ele significa o quê? É o conjunto de leis máximas de um país. É um livro, eu tenho até que mostrar pra você, não sei por que eu não estou fazendo a minha cabeça, que vem dizendo que todas as letras, todas as frases, todas as letras que formam as palavras, as frases dentro daquele livro máximo, né? De qualquer país civilizado, ele diz o que o cidadão tem que respeitar as leis que o cidadão deve respeitar, e também aquilo que ele deve, os direitos dele, né? E também vem dizendo, só um minutinho, vou tomar uma águazinha aqui. Bebou bastante água, porque a água faz muito bem a saúde. Então, falando pra vocês, certo? Então, na Constituição, vem dizendo todos os direitos e deveres de um cidadão daquele país. Ele também é chamado, né, a Constituição de carta magna, certo? Ok? De um país. E lá, na Constituição, também vem dizendo quais são os símbolos oficiais da República Federativa do Brasil. Vamos ver se vocês lembram, né? Um é a bandeira nacional, outro é o hino nacional, outro é o brasão nacional, o brasão da República, e o selo nacional, certo? Vou só revendo aqui o que nós já falamos anteriormente, legal? Beleza? Bom, eu vou mandar pra vocês esses slides, pra vocês poderem estudar e ter mais contato com esse conteúdo, tá? Bom, já falei pra vocês quais são os símbolos nacionais. Quem criou os símbolos nacionais, né? As armas nacionais, ou o brasão da República Federativa do Brasil, foi criada por quem? Por Arthur Zauer. No governo de quem? Do presidente Deodoro da Fonseca, né? Ele foi o primeiro presidente republicano do Brasil. O que é isso, professor Marcos? É republicano, né? Porque antes do Deodoro da Fonseca, quem governava o Brasil eram os reis e os imperadores, ok? Então, ele assumiu o poder de primeiro presidente brasileiro. Foi proclamada, ele proclamou a República, né? O que que significa proclamar a República, professor Marcos? Ele assumiu o poder de presidente do Brasil, tirando o governo dos reis e imperadores do Brasil, certo? E assumindo o poder maior do Brasil, que é o poder de presidente. A partir desse momento, passou a existir no Brasil, não mais passou a existir um governo presidencialista, senão uma monarquia, certo? Ok? Eu mostrei pra vocês um pouco da história do Marechal Deodoro da Fonseca, vocês vão receber, não adianta de falar tudo novamente, certo? Eu falei pra vocês quais são os significados dos símbolos nacionais, né? Ok? Falei pra vocês que todos os países civilizados existem os símbolos nacionais, por exemplo, lá nos Estados Unidos, vou dar exemplo, que é um país que tem muita significância pro mundo todo, né? Os Estados Unidos, a bandeira dos Estados Unidos é muito respeitada, né? O hino nacional também é muito respeitado, e eles têm também uma ave, né? Que é a águia americana, né? Que é uma águia careca, né? Que eles chamam de águia careca, também é muito respeitada como símbolo nacional. E esses símbolos nacionais, eles são passados, né? De geração para geração, certo? De forma espontânea, cultural, e também legal, ou seja, dentro da lei. Então, é por isso que cada país, né? Existe o seu os seus símbolos nacionais. Legal? Beleza? Muito bem. Deixa eu ver o que eu passei mais aqui. Qual é a importância dos símbolos, né? Ok? Ele tem importância para todas as nações, pois representam o país dentro e fora do território nacional. Sendo assim, eles devem ser respeitados por todos os cidadãos brasileiros. Quem por acaso viajou, já viajou para fora do país, teve necessidade, né? Se não teve, você não sabe, o seu papai, a sua mãe, devem ter tirado, né? O seu passaporte. E no passaporte, além da sua foto, das suas informações, tem lá um dos símbolos nacionais brasileiros, que é para provar que você é um cidadão brasileiro. Certo? Quando você viaja para o exterior, quando você chega em qualquer país, eles mostram, eles pedem que você mostre o seu passaporte, né? Com brasão da República Federativa do Brasil, que vai provar também que você é um cidadão brasileiro. Então, o cidadão tem que respeitar, ok? os símbolos oficiais brasileiros, certo? Ok? Eu vou passar aqui, não vou me atender muito mais à revisão, porque vou passar para vocês, eu vou agora falar sobre os símbolos brasileiros, né? Que o primeiro é o quê? É a bandeira nacional, né? Tem uma música que antigamente se cantava muito, né? Que diz assim, salve símbolos, não, salve, esqueci, coisa vergonhosa, salve símbolos, recebe o, eu vou cantar com vocês, tem o hino da bandeira também, certo? É que agora me deu um branco, tá? Mas eu sei cantar, sei cantar, porque eu aprendi quando era da idade de vocês e nunca esqueci, só que me deu um branco aquela hora. Mas tem a bandeira nacional, né? Que se utiliza muito em vários lugares, território brasileiro, em toda, toda a instituição pública brasileira tem que ter uma bandeira brasileira lá mostrando, né? O orgulho de ser patriota, né? E ela vem, ela é um losângulo verde, né? Desculpa, um retângulo verde, o professor Marco tá horrível hoje, né? Não, pessoal, porque eu tô assim meio doidão. Mas vamos lá. Ela é um retângulo verde, né? Ela tem um losângulo amarelo, agora sim, ela tem um círculo azul e tem dentro desse círculo várias estrelinhas. E dentro desse círculo também tem uma faixa com, uma faixa branca com as letras verdes dizendo ordem e progresso, né? É o sonho de todo cidadão brasileiro que esse símbolo, né? Que esse slogan que tem ordem e progresso seja realmente trabalhado no nosso país, né? Que o país tenha ordem significa ordem. Que toda pessoa que nasce dentro desse país seja cidadão e o cidadão ele vai fazer com que tenhamos ordem, respeito a tudo que é correto dentro desse país. E se todos nós respeitarmos o país da forma correta, vai ser bom para todos nós, tá bom, pessoal? Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre os símbolos nacionais, legal? Bom, a bandeira, né, ela é de 19 de novembro de 1889 e ela, olha só, desde 1800 até os dias atuais ela permanece a mesma. Esta é a bandeira do Brasil, principal símbolo nacional. A bandeira que conhecemos hoje como a mais famosa dos símbolos nacionais nasceu junto com a República Brasileira por meio do decreto número 4 do dia 19 de novembro de 1889. Ou seja, essa bandeira foi adotada, né, foi colocada como símbolo brasileiro, certo? apenas quatro dias depois da proclamação da República, que pôs sim ao regime da monarquia, né, ou seja, quando Teodoro da Fonseca proclamou a República, ele fez questão de criar o símbolo maior da nossa República, que é, e hoje, símbolo maior de um país que é o que? A bandeira nacional. Nesses quatro dias após a proclamação da República, e do decreto, né, a República Brasileira nasce e teve, e antes teve outra bandeira inspirada na bandeira dos Estados Unidos, mas essa versão não vingou, ou seja, é, quando nós tivermos mais tempo, mais aulas, né, vou mostrar pra vocês que as bandeiras que quiseram colocar como símbolo brasileiro, imitando a bandeira dos Estados Unidos, mas não vingou, não foi pra frente, não proliferou, não teve essa segurança que teve essa bandeira nacional que nós conhecemos hoje. certo? Ok? É porque nós tínhamos muita ligação, como temos até hoje ligação com os Estados Unidos, então eles quiseram imitar a bandeira dos Estados Unidos, mas na realidade a bandeira que vingou, a bandeira que é oficial até hoje, é essa que eu contei pra vocês e que vou mandar pra vocês, né? Por decisão do primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca, que nasceu em 1827 e morreu em 1892, a bandeira, né, simbolizava a nova república, certo? Foi a, foi projetada por Miguel Lemos, ok? E outras pessoas, né, Miguel Lemos, Raimundo Teixeira, de Mendes, né, e Dárcio Vilares. O mais curioso, né, porque esse teleposta tá muito pequeno aqui, pessoal, deixa eu ver se aumenta isso aqui. Pequeno. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se aumenta essa letra. Melhorou. Melhorou. É. Vamos lá. Agora sim. Certo? O mais curioso na história da nossa bandeira, na verdade, é que ao rejeitar a primeira bandeira inspirada na NASA dos Estados Unidos, Deodoro da Fonseca, né, o nosso primeiro presidente republicano, acabou optando por uma que tinha sido pensada, tendo como base a bandeira do Império, né, porque a bandeira do Império Brasileiro era muito parecida com a bandeira do Brasil atual, né? É, esta bandeira, por sua vez, eu vou mostrar também, vou mostrar pra vocês a bandeira do Império Brasileiro, né, a anterior à nossa atual, havia sido uma adaptação de outra encomendada pelo rei de Portugal, Dom VI, Dom João VI, em 1820, certo, pessoal? Vai entender essas coisas, né? Ok? Então, a nossa bandeira republicana, certo? Olha só como essas coisas. Ela foi inspirada em uma bandeira monárquica, né? Ela foi uma bandeira que teve inspiração no antigo regime monárquico brasileiro, ok? Mas, fica pra nós, eu acho até muito mais bonito, né, a nossa bandeira atual. Legal? Muito bem. Então, eu tô mandando pra vocês também a imagem da bandeira anterior, a bandeira da monarquia, né, pra vocês fazerem uma comparação. Vejam como as bandeiras eram parecidas durante o Brasil Império, a bandeira que eu tô mandando pra vocês também era o quê? Brasil Império, de 1822 até 1889. Esta bandeira que eu tô mostrando pra vocês agora, que eu vou mandar pra vocês, foi a bandeira brasileira que é bem parecida com a atual, certo? Na atual, nós temos o quê? Agora, vê se eu não erro, né? Ah, cabeça, né? Errar a figura geométrica, não dá. Então, a bandeira atual tem o quê? Tem um retângulo verde, um losângulo amarelo, certo? e um círculo azul com as estrelinhas dentro. Já a bandeira anterior, ela era um retângulo verde, um círculo amarelo, mas com o símbolo da coroa portuguesa, simbolizando a monarquia portuguesa dela. Certo, pessoal? Legal? Muito bem. Os símbolos nacionais que eu falei pra vocês são o brasão, a bandeira, o cero e o hino, né? O hino é aquele que nós cantamos todos os dias, todas as semanas lá no colégio, né? Ok? E que é cantado também frequentemente em todos os eventos oficiais, né? E não oficiais, quando as pessoas querem realmente demonstrar o seu, a sua patriosidade, né? Ok? O seu sentimento de patriota. Ok? Legal? Bom, eles foram incluídos na Constituição, eles possuem um grande valor histórico e identificam a nação brasileira. como em qualquer país do mundo existem os símbolos que identificam aquela nação. Juntos, eles assinalam o sentimento de união, certo? Da nação, vem como o quê? A soberania do país. O que é isso? Eles simbolizam que o país é independente, ele é soberano, ele não está atrelado, ele não está preso a nenhum outro país. Ele é um país livre. como tal, ele pode, ele deve ter seus símbolos realmente nacionais. Legal? Muito bem. Vamos passar a frente aqui. Bom, todos os países do mundo possuem símbolos nacionais. Como eu já falei para vocês, né? Eles são usados em eventos como cerimônias, eventos esportivos e documentos oficiais. Como é o caso aqui hoje em dia no Brasil, toda partida de futebol, por exemplo, ela é obrigada, é obrigado o produtor do evento jogo de futebol de um campeonato oficial do Brasil, que antes de começar a partida, todos escutem, ou seja, tocado o hino nacional para começar qualquer evento no Brasil. Ok? Vale lembrar que o dia dos símbolos nacionais é comemorado no dia 18 de setembro. Está pertinho já. Certo? Dia dos símbolos nacionais. Beleza? Ficou de bola. Bom, pessoal, deixa eu ver se passa aqui. A bandeira nacional, vamos falar um pouquinho sobre ela, né? Como já falei para vocês, não, a bandeira nacional já passei. Vamos aqui para as armas nacionais que vocês vão receber aí o que são as armas nacionais, tá? Ok? armas nacionais também chamadas de brasão da república. As armas nacionais ou brasão da república, ele foi criado pelo engenheiro Arthur Zauer no governo do Marechal Deodoro da Fonseca. É uma figura usada nos prédios públicos. Seu uso é obrigatório pelas forças armadas e os três poderes, né? Deixa eu só diminuir esse negócio aqui, tá? Tá muito, 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 muito frio. Deixa eu desligar. Tô congelando. Ó, desliguei. Bom, então, as armas nacionais, né? O brasão da república, né? É uma figura usada nos prédios, todo prédio público brasileiro tem que ter essas armas nacionais, esse brasão do governo, é utilizado pelas forças armadas, não é uma arma, as forças armadas tem que usar uma arma, não é isso, é um símbolo, né? É uma espécie de, é um desenho, um selo, que é utilizado pelas forças armadas e os três poderes. Professor Marcos, quais são esses três poderes? Os poderes que governam o Brasil, tá? Quais são eles? O poder executivo, o legislativo e o judiciário, certo? O poder executivo a nível federal. Isso em três níveis, né? Nível federal, estadual e municipal. Mas eu não vou atentar para isso agora não, que é tema de outra aula para vocês, tá? O poder executivo, o legislativo e o judiciário. O poder executivo é o presidente a nível federal, o legislativo são os deputados federais e senadores e o poder judiciário são as supremas cortes brasileiras, tá? Ok? Vamos trabalhar isso mais à frente, tá? Não se preocupe que vocês vão aprender. Eu gosto sempre de explicar tudo para vocês. O brasão é representado por um escudo redondo que vocês estão vendo agora, que vocês vão receber e azul, da cor azul celeste, o qual está apoiado uma estrela de cinco pontas. No centro tem a constelação do Cruzeiro do Sul que está sobre uma espada. em cima da espada está escrito República Federativa do Brasil. Do lado esquerdo 15 de novembro de 1889. Né? À direita. Significa a data da proclamação da nossa república. Ok? Ao redor está uma coroa formada de um ramo de café. À direita o outro de fumo florido, né? À esquerda. Mas é processado de fumo? É, pessoal, mas não é. Você tem que entender que era na época, né? Que eles quiseram simbolizar. Então, o fumo é algo completamente abobinável. Mas eles colocaram na época. Então, pode ser até um dia se alguém achar que deveria tirar essa flor do fumo, né? Do selo nacional. Tem que se trabalhar muito isso aí porque é um símbolo que já tem muito tempo, né? Talvez seja até difícil de uma nova lei para modificar isso aí. Ok? Temos também um selo nacional que eu estou mostrando para vocês. Vocês vão receber. Que ele é obrigatório também em todo documento nacional. Ele é o quê? Ele é um círculo onde tem escrito República Federativa do Brasil. No centro tem um círculo também azul e tem aquela frase que eu falei para vocês Ordem e Progresso. E tem as estrelas também representando cada estado brasileiro. Certo, pessoal? Legal? Bom, deixa eu ver se eu passo mais aqui. Bora trabalhar computador. Vamos lá, computador. Muito bem. o selo nacional do Brasil na versão colorida. Criado no governo do Marechal de Eduardo da Fonseca, o selo nacional é usado em documentos oficiais. Então, todo governo brasileiro quando ele vai fazer um documento oficial para mandar para qualquer outra instituição nacional ou para fora do Brasil tem que ter o selo oficial. Quais são os documentos oficiais? as cartas, os diplomas, os certificados, etc. Com o intuito de autenticar atos do governo. Então, para que qualquer carta, diploma, certificado, documento seja realmente oficial, ele tem que ter o selo oficial do governo para comprovar que ele é um documento real, legítimo. Certo? Ele é representado por uma esfera que eu falei para vocês, certo? com as estrelas da bandeira que indicam 27 unidades federativas. Então, quando vocês olharem para a bandeira do Brasil hoje e olharem para também o selo nacional, tem 27 estrelas e cada uma delas representa uma unidade federativa do Brasil. Professor Matos, o que é unidade federativa do Brasil? Olha, pessoal, a unidade federativa do Brasil, ela significa um estado, a divisão do país em estados, tá? Então, o estado do Ceará, por exemplo, é uma unidade federativa do Brasil. O Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, o Maranhão, o Piauí, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco, o Pará, cada uma unidade federativa dessa, é representada por uma estrela tanto na bandeira brasileira como também no selo nacional. Ok, pessoal? Ok? Então, ele possui uma inscrição chamada República Federativa do Brasil e no meio, por que República Federativa, professor Marcos? Vamos trabalhar isso em outras aulas, tá bom? tem tudo, tem uma explicaçãozinha. A República Federativa, por quê? Porque o Brasil é uma república, mas esse termo federativo diz que cada estado ou unidade federativa tem a sua autonomia, certo? Para determinadas situações. Nos Estados Unidos, essa expressão federalismo, ela é muito mais forte que aqui no Brasil, porque lá, realmente, cada estado pode ter legalmente a capacidade de criar suas leis independente de outros estados. Tanto é que em um estado você pode dirigir com o carro de uma forma, usando determinados acessórios, e no outro não, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil é uma coisa uniforme. Todo veículo tem que rodar respeitando uma lei só. Ok? Entenderam mais ou menos que essa questão do federalismo? Legal. Bom, pessoal, deixa eu ver se passa aqui. O Hino Nacional, ele comemora a independência do Brasil, que foi em 1822. Certo? Ele foi composto por Joaquim Osório Duque Estrada e Francisco Manuel da Silva. Ele é cantado uníssono, todo mundo tem que ficar de pé, e canta, tem que ficar de pé, não faz mais nada. Se você não souber cantar, devia saber, mas tem que ficar em silêncio. Para que todos possam escutar respeitosamente o Hino Nacional, nas aberturas de eventos cívicos, patrióticos, culturais, esportivos, escolares, religiosos. Então, não é admissível que ninguém, 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 certo, fique fazendo outra coisa, fazendo barulho de qualquer forma, enquanto o Hino Nacional estiver sendo cantado. Vou mandar também a letra para vocês. Assim, além de artear a bandeira, o Hino Nacional deve ser cantado pelo menos uma vez por semana nas escolas públicas e particulares de todo o país. por isso é que quando vocês chegam lá no colégio, uma vez por semana pelo menos é cantado o Hino Nacional com o hasteamento da bandeira. São os dois maiores símbolos nacionais do Brasil. Tem mais? Já falei para vocês. O dia do Hino Nacional é comemorado o dia 13 de abril. Ok? Muito bem. Vamos agora. eu estou mandando para vocês a letra do Hino Nacional para que nós vamos aprender a cantar o Hino Nacional em sala de aula em breve, tá pessoal? Vai ser muito legal. Logicamente tem palavras, vocês vão encontrar palavras difíceis que vocês nunca escutaram, mas lembre-se, essas palavras elas foram escritas há mais de 200 anos atrás, 1879, não, quase 200 anos atrás, que as pessoas tinham outro vocabulário. É bom, nós vamos aprender o significado dessas palavras, tá bom? Mas é importante entender quais os valores dos símbolos nacionais e eu estou mandando para vocês o Hino Nacional. Ok? Legal? Mais uma etapa. outra parte nacional, mais uma parte, certo? Então, meu povo, nesse momento, eu gostaria de dizer para vocês que todo o cidadão de um país, certo? Deve valorizar os símbolos nacionais. a cidadania começa com a educação que o seu pai lhe dá, que deve ser de excelente, respeitosa, ética, certo? Com a escolarização e com o conhecimento da existência e a valorização dos símbolos nacionais. por isso é que eu quis trabalhar com vocês esse tema para que nós possamos a partir de já valorizar os temas, os símbolos nacionais. Legal, pessoal? Eu não vou colocar aqui o Hino Nacional para tocar agora porque ele é muito extenso, mas na sala de aula eu vou fazer questão de trabalhar o tema a letra do Hino Nacional com vocês. Todos nós vamos ficar expertos em símbolos nacionais, todos nós vamos ficar expertos em saber o significado da letra do Hino Nacional brasileiro. Legal, pessoal? E conhecer os outros símbolos nacionais, porque é um fator muito importante, certo? Que vocês possam conhecer os símbolos nacionais do nosso país, entendeu? E valorizar e passar para a frente esse espírito de patriotismo, certo? Porque quanto mais você aprende sobre os símbolos nacionais, mais você vai valorizá-los e vai fazer o possível para que o seu país cresça. porque, veja bem, eu não posso deixar de dar esse exemplo, né? Infelizmente, eu gosto de dizer que o povo brasileiro faz assim, mas eu, no momento, eu não posso dizer. Então, qual é o exemplo que eu posso dar? Dizer para vocês que os Estados Unidos, lá, sim, lá, esses símbolos nacionais dos Estados Unidos são muito valorizados e que eles respeitam os símbolos nacionais. Então, a ideia é que nós possamos resgatar esse respeito aos símbolos nacionais, porque quando você tem respeito a tudo que é simbólico do seu país, você tem vontade que aquilo seja fortalecido, que o país cresça e se desenvolva. E, havendo desenvolvimento, há qualidade de vida para todos. Legal, pessoal? Então, vamos só colocar aqui a musiquinha para nós relaxarmos novamente, brincarmos novamente. Ok? Vamos lá, todo mundo, chame papai, mamã, irmão e irmã. Nesse momento, o professor Marcos se despede, espero que vocês tenham gostado. Vamos lá, todo mundo. Pé na frente, outro atrás, por lá ninguém pode se mexer, estátua. Só que eu vou me mexer. Vocês vão escutando aí, certo? Espero que vocês tenham aprendido, ok? Espero que vocês tenham se divertido, não com a música, mas com o conhecimento que vocês adquiriram agora. o que é muito importante, pessoal, tá? Procurem escutar músicas de criança, né? Porque é tão bom, pessoal, ser criança, né? Porque você nunca mais vai ser criança depois que se tornar adulto, o tempo passa muito rápido. Então, seja criança enquanto puder. Eu tenho muita saudade, por isso que eu coloco essas musiquinhas para vocês, porque eu valorizo o momento para a criança. as músicas inocentes, né? Aquelas músicas que não se brincar, sem nenhum tipo de ofensa a ninguém. Aquela brincadeirinha sem maldade nenhuma, tá, pessoal? Vamos lá, todo mundo. Todo mundo mexendo a cabeça. Eu sou shake, shake, e a meu chão, quero saber quem é que consegue ficar parado. A gente vai ter que rodar. Roda, todo mundo. Roda, roda no lugar. Ninguém aqui pode cair. Ninguém pode cair. Cuidado quando for rodar, cuidado para não se machucar. Vamos contar agora para terminar. Três, dois, um, tchau, tchau, pessoal. Prazer muito grande estar com vocês, tá bom? Nesse momento, me despeço por enquanto, sabendo que Deus vai permitir que nós temos nossos contatos novamente. Fico aqui eu e vocês aí. Um beijo, um abraço, saúde e paz. Tchau! Tchau!